Música O centro de Porto Alegre abriga mais de 40 mil moradores e concentra a maior parte dos marcos históricos da capital, como o Palácio Piratini, a Casa de Cultura Mário Quintana e a Igreja da Matriz. Ao caminhar pelas ruas é possível contemplar monumentos de grandes artistas, como Júlio de Castilhos, esculpido por Décio Vilares, um monumento em homenagem à colonização açoriana de Carlos Tênios e o painel Farroupilha, de Danúbio Gonçalves. Com 84 anos, o tataraneto de Bento Gonçalves reconta no seu painel Epopeia Rio-Grandense, Missioneira e Farroupilha, a história gaúcha e permite a democratização da arte. Passam milhares e milhares de pessoas, então isso para mim é um prazer enorme porque eu acho que a arte do artista indo para fora, para a rua, ela atinge um grande público. Não é o caso de museus, de galeria, que o público quase não entra em galeria de arte ou museu. Então, como eu disse, a questão pública atinge um público constante. O centro de Porto Alegre, como a maior parte das metrópoles do mundo, vive de contrastes. Um deles é a Vila do Chocolatão, onde mais de mil pessoas vivem da reciclagem do lixo com condições precárias de higiene e sem saneamento básico. Atrás de prédios luxuosos escondem-se mais de 160 casebres. Cachorros de todos os tamanhos correm entre restos de lixo com as crianças, que na grande maioria não frequentam a escola. Elas têm dificuldades, muitas vezes porque não existem vagas e outras vezes porque tem vagas, mas não para quem vive aqui. A falta de estrutura física da comunidade, acrescida com acúmulos de resíduos sólidos, faz dos ratos convidados frequentes nas casas. Rato tem bastante, rato passa até por cima da gente. Quando falta luz, tu tem que te esconder, porque o rato, ele é um, sei lá, a gente tem medo, né? Com exaustivas horas de trabalho e uma alimentação inadequada, uma das principais dificuldades da comunidade é sustentar as famílias. Eu vou até via mão, às vezes, até a lomba ali, que tem a lomba do Pinheiro, ou a 15 ali. Eu fui com a minha vizinha, puxar carrinho, eu vou, a gente ganha uns 40 pílulas, porque é muito pouco, sabe? Para comprar gás, para fazer comida. Morador da comunidade, todos respeitam seu Luiz, que cursou dois anos de teologia, se formou em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e lecionou por anos em inglês. Atualmente, sua maior preocupação é recuperar os danos causados pelos incêndios. Dois somente nesse ano. As pessoas aqui, elas não têm casa mais, algumas... Por causa do incêndio? Por causa do incêndio. Está ali no cantinho lá. Elas não têm geração de renda. Para que os projetos de seu Luiz virem realidade, é preciso que a comunidade tenha seu próprio galpão, que significa a liberdade de comércio e o fim da exploração dos atravessadores. A ideia da comunidade é, primeiro, ela tem que se qualificar para utilizar o lixo e acrescentar, agregar valor ao lixo. Hoje o mundo necessita muito de gente que recicla, porque esse é o futuro do nosso planeta. Esse pessoal que hoje junta lixo, na verdade, eles são agentes ecológicos. É isso que eles são. Enquanto isso, os singelos sonhos de Luciana permanecem distantes. Meu sonho é entrar numa loja, comprar umas roupas. Toda mulher que se sente muito bem, comprou uma roupa bonita, nunca comprei roupa. O sonho fica escondido, sabe? Tu sempre sonha, mas o teu sonho não se realiza, ele fica fechado. Fica num pote e a tampa fica sempre fechada. Peço a Deus por minha gente